Salve o prazer, vamos lá. Tem uma bolacha aqui da zona sul. Tem um filho de filha, eu moro, meu irmão. Tem um filho de velho, mas o que é? O que é o homem daquela mulher? Toda noite, tem uma bolacha azul. Ô, São Geraldo! Oi, mulher! Oi, menino, que é bom! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Eu vou, hein? Eu quero que eu bota o bolacha na mesa, hein? Uhul! Cuidado!